O sonho que tem todas as mulheres Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada No jardim cheia de flores e morada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Vou embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Vou embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olha essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamento Você foi matando nosso amor querida Sei que você era vaidosa E por isso fui das tripas coração Pra te ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo, já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita